A Rádio JTN tem o principal objetivo de acompanhar a par e passo os principais tops em Portugal e ao mesmo tempo lançar em primeira mão as músicas que mais tarde serão êxitos garantidos. Damos também um vasto destaque a músicos a nível nacional, bem como tentamos apoiar os grupos da região. A seleção musical é gerida e planeada do primeiro ao último tema, apresentada por um tipo de locução informal e alegre, não descuidando a interatividade com o ouvinte, destacando-se vários passatempos. O Fundo da Avenida Depende um cabile Quarenta graus à sombra Nas mesas de café E aquela rapariga Eu já nem sei o que dizer O que fazer O que dizer O que dizer O que fazer A editerrânea Gosto é pleno O que designers A significantly O que fazer O que fazer O que fazer E aquela rapariga Eu já nem sei o que dizer O que fazer Rádio JM O que dizer O que fazer Mediterrânea Gosto é pleno grão Sol a pino Eu faço uma revolução Eu faço uma revolução Eu faço uma revolução Eu só te quero a ti Eu só te quero para mim A gosto aqui para mim Só ter-te um fim É ter-te a ti Só ter-te um fim É ter-te a ti Só para mim É ter-te a ti Para mim É ter-te a ti A gosto aqui Gosta mais da sua rádio? Está mais completa, não é? Muitas novidades estão por aqui Se ainda não escutou O melhor é ouvir De manhã à noite Novidades atrás de novidades E agora Com aplicação para Telemóveis, não é? Para smartphones É só ir A PlayStory E descarregar A aplicação Para ouvir melhor E mais juntinho assim Rádio JM É sucesso A melhor música passa aqui É da ideia de que a gente Saí a vista, ao longe um mar para ver, perguntaste por que o sonhava, olhei ao céu, não pude responder. Vejo o mar nos teus olhos, ao contar-te velhos quadros, das viagens que o mar só escondeu. Eu pinto esta bahia assim. Música Música Lembro-me nos teus olhos, ao deixar neste quadro. Música 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 Imenso mar, uma sereia, uma loucura, diz-me pôr do sol, do verão. O bebê com atenção, eu sinto imensa paixão, o bebê é para ti esta canção de amor. Eu sou aquele que te quer, e mais ninguém, amor é só querer, porque eu só quero bem. O bebê com atenção, eu sinto imensa paixão, não esqueças quem te quis bem, eu só queria ser-te mais uma vez. Eu sou aquele que te quer, e mais ninguém, amor é só querer, porque eu só quero bem. Eu sou aquele que te quer, e mais ninguém, amor é só querer, porque eu só quero bem. Eu sou aquele que te quer, e mais ninguém, amor é só querer, porque eu só quero bem. Eu sou aquele que te quer, e mais ninguém, amor é só querer, porque eu só quero bem. Gosta mais da sua rádio? Está mais completa, não é? Muitas novidades estão por aqui. Se ainda não escutou, o melhor é ouvir. De manhã à noite, novidades atrás de novidades. E agora, com a aplicação para telemóveis, não é? Para smartphones. É só ir à PlayStory e descarregar a aplicação para ouvir melhor, e mais juntinho assim. Rádio JNM é sucesso. Deixa-me rir Essa história não é tua Falas da festa do sol E do prazer Mas nunca aceitaste o convite Rádio JNM Tens medo de te dar E não é teu o que queres vender Deixa-me rir Tu nunca lambeste uma lágrima Desconheces os cambiantes do seu sabor Nunca seguiste a sua pista No regaço lá nascendo Não me venhas falar de amor Pois é, pois é Vai à Lúcia Há quem vira esconder Vai à Lúcia A vira então Vai à Lúcia O Ninho sabe de cor O que vai dizer Segunda-feira Deixa-me rir Deixa-me rir Tu nunca escutaste Esse engenho De que falas com tanto apreço Esse curioso alambique Onde são destilados Noite e dia O choro e o riso Deixa-me rir Deixa-me rir Ou então Deixa-me entrar em ti Ser o teu mestre Só por um instante Iluminar o teu refúgio Aquecer-te essas mãos Arrascar-te a máscara sufocante Pois é, pois é Vai à Lúcia Há quem viva esconder Vai à Lúcia A vida em casa Vai à Lúcia Domingo sabe de cor O que vai dizer Segunda-feira JM A rádio que fala a sua língua A janela Mal fechada Entre as águas do dia Morre a sombra Desejada Duma estrança fugiria Foi uma noite Noite sem sono Entre o que vai ser Entre o céu e beço o homem Com o trago Te abandono E gosto é outro sabor E gosto é outro sabor Deseje até amanhã Amanhã Que tem de ser que te vais Só que amanhã Sabes bem É sempre longe de mais Dizes-me até amanhã Que tem de ser que te vais Só que amanhã Só que amanhã Não sabes bem É sempre longe de mais Uma janela Mal fechada Chega a hora do cansaço Vai-se o tempo Desfiando Desfiando Em amês De como passo Acendo Mais um cigarro Um vento Mil rios e dias Porque amanhã Não sei o bem É sempre longe de mais Dizes-me até amanhã Que tem de ser que te vais Só que amanhã Não sabes bem É sempre longe de mais Acendo Mais um citado Um vento Mil rios e dias Porque amanhã Não sei o bem É sempre longe de mais Dizes-me até amanhã Que tem de ser que te vais Só que amanhã É sempre longe de mais É sempre longe de mais É sempre longe de mais Desde 22h à meia-noite Com Jorginho Moreira As noites aquecem Ao som das boas baladas No silêncio Da noite Como a lua e o sol Estão em tudo Que nós vivemos Rádio JN A paixão da rádio Jorginho Moreira Jorginho Moreira Jorginho Moreira Há uma voz de sempre Que chama por mim Para que eu lembre Que a noite Enfim Ainda procuro Por quem não Esquecer Em nome De um sonho Em nome De ti Procuro A noite Um sinal De ti Me espero A noite Por quem não Esquecer Eu peço A noite Um sinal De ti Quem eu não Esquecer Por sinais perdidos Espero em vão Por tempos antigos Por uma canção Ainda procuro Por quem não Esquecer Por quem já Não volta Por quem eu Perdi Perdi Procuro A noite Um sinal De ti Espero Espero A noite Por quem não Esquecer Eu peço A noite Um sinal De ti Eu nunca Esquecer Jornal JN A rádio Para ouvir De manhã À noite Procuro A noite A noite Boa noite, um sinal de ti. Eu espero boa noite, por quem não esqueça. Eu peço boa noite, um sinal de ti. Por quem eu não esqueça. Já descarregou a nossa aplicação para poder ouvir a Rádio JTM mais juntinha de si? Ficar assim no seu smartphone. É simples. Vai ao Play Store, descarrega e pronto. Tão simples quanto isso. Pode escutar-nos com mais qualidade no seu smartphone, assim ficar juntinho, juntinho a nós. Mas não é só esta a novidade que a Rádio JTM tem para si. Tem novos programas, tem novas vozes, tem mais alegria. Rádio JTM, para ouvir de manhã à noite. Rádio JTM, para ouvir de manhã à noite. Esta vida que eu ganhei, estava todo comigo. Rá, pá, 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 pá. Foi na foto da escola, preferia cantar. Conheci um marinheiro de quem tu vou falar. Valente o marguer, nasci de noite tempestado. Era só uma garrafa que o deixou cada um cantado. Foi cheio do aguardente, nem o deixou pensar. Escolheu ser marinheiro, mesmo sabendo enjelar. E assim foi negando, pelos lados do soldeiro. Mas tento uma garrafa, nunca mais se aperto o pé. Esta vida que eu ganhei, estava todo comigo. Esta vida é um marido, está no arco de mim Esta vida é um marido, está no arco de mim A quem é vejo em porto, é vejo de mar em mar A quem procura bem, o túnel eu procuro não fragar De loucura para Tóquio, só para te alguém cantar Pensei que a tua voz, não pode se animar Esta vida é um marido, está no arco de mim Esta vida é um marido, está no arco de mim Há quem navega de porto em porto, navega de porto A quem procura fama e fortuna, eu procuro não fragar Telefonei para Tóquio, só para te ouvir cantar Pensei que a tua voz, não pudesse se animar Telefonei para Tóquio, só para te ouvir cantar Pensei que a tua voz Tóquio, só para te ouvir cantar Esta vida é um marido, só para te ouvir cantar Para, 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 parei Esta vida é um marido, só para não dormir Para, 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 parei E resistir Os grandes sucessos do passado Você ouve aqui Ontem, o amor Quando se tem um grande amor Por assim O mundo Vira um paraíso Em flor O sonho Fica num azul Sem fim E a vida Em um sol Hoje, a saudade E comparar Os grandes ricos do momento Que se houve aqui Tu és tudo Que eu sonhei Tu és tudo Que eu amei Tu és tudo Que pensei Pra ser feliz Absoluta A rádio de todos os momentos Está no ar Rádio JM É sucesso Porque nem todo o silêncio é de ouro Noite JM Noite JM Para quem gosta de música Para quem gosta de música Fazemos consigo Fazemos uma viagem Com tudo aquilo Que você precisa de ouvir Noite JM Noite JM Noite JM Com Jorginho Moreira Na rádio que marca a diferença Ser poeta é ser mais alto É ser maior do que os homens Morder como quem beija É ser mendigo e dar como quem seja Rei do reino de aquém e de além do É ter de mil desejos Esplendor E não saber sequer que se deseja É ter cá dentro um astro Que flameja É ter garras e asas de condor É ter fome É ter sede de infinito Por é umas manhas de ouro E de setim É condensar o mundo Num só grito E é amar-te assim Perdidamente E é ser salmo e sangue E vida em mim E dizê-lo cantando A toda a gente E é amar-te assim Perdidamente E é ser salmo e sangue E vida em mim E dizê-lo cantando A toda a gente Ser poeta é ser mais alto É ser maior do que os homens Morder como quem beija É ser mendigo e dar como quem seja Rei do reino de aquém e de além do É ter de mil desejos Esplendor E não saber sequer que se deseja É ter cá dentro Um astro que flameja É ter garras e asas de condor E é amar-te assim Perdidamente É ser salmo e sangue E vida em mim E dizê-lo cantando A toda a gente E é amar-te assim Perdidamente E é ser salmo e sangue E vida em mim E dizê-lo cantando A toda a gente E é amar-te assim Perdidamente E é ser salmo e sangue E vida em mim E dizê-lo cantando A toda a gente E é amar-te assim Perdidamente E é ser salmo e sangue E vida em mim E dizê-lo cantando A toda a gente E é ser salmo e sangue A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O meu amor não vem onde é que estará Meia-noite e ele não está E não sei, não sei se virá Já é tarde, eu só queria saber Será que anda perdido ou ele não me quer ver Anda, que eu vou ficar à janela Serei para ti a mais bela Para te ver e abraçar Anda, anda que por ti eu espero Se tu não vens desespero Pois quero ver-te chegar Meu amor não vai me abandonar Eu bem sei que não me esqueceu E que volte para me beijar Meia-noite, eu só queria saber Será que está esquecido ou não tem nada a dizer Anda, que eu vou ficar à janela Serei para ti a mais bela Para te ver e abraçar Anda, anda que por ti eu espero Se tu não vens desespero Pois quero ver-te chegar Anda, que eu vou ficar à janela Serei para ti a mais bela Para te ver e abraçar Anda, anda que por ti eu espero Se tu não vens desespero Pois quero ver-te chegar Anda, que eu vou ficar à janela Serei para ti a mais bela Para te ver e abraçar Anda, anda que por ti eu espero Se tu não vens desespero Se tu não vens desespero Pois quero ver-te chegar Anda, que por ti a mais bela Para te ver e abraçar Anda, anda que por ti a mais bela Anda, anda que por ti a mais bela Para te ver e abraçar Anda, anda que por ti eu espero Se tu não vens desespero Se tu não vens desespero Pois quero ver-te chegar J.M. A rádio que nos faz sonhar Como é bom fazer parte dessa vida Te levando alegria, música e emoção Que que a alegria contagia Nossas vidas nessa vibração É bom demais Estás aí? Sentes-te sozinho Liga a J.M. e ouve o Jorginho Eu tenho dois amores Espaço aberto Às segundas-feiras, após as 19h Naquela estrada Espaço aberto Onde um artista É totalmente destacado Durante uma hora Coisinha sexy Coisinha sexy És demais Espaço aberto Espaço aberto Aqui na rádio J.M. Ai, 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 ai Eu gosto dessa mulher Quero tê-la ao pé de mim Beijá-la quando quiser Lisboa já tem sol Mas cheira a lua Quando nasce a madrugada Sorrateira E o primeiro elétrico da rua Faz pouco as chinelas da rimeira Se chove cheira a terra prometida Procissões tem cheiro a rosmanim Nas tascas das vielas mais escondidas Cheira a iscas, coalas e a vinho Um cravo numa água flortada Cheira bem Cheira a Lisboa Uma rosa a florir na tapada Cheira bem Cheira a Lisboa A fregata que se ergue na proa A varina que temem passar Cheira bem Porque são de Lisboa Lisboa tem cheiros De flores e de mar Lisboa Cheira aos cafés do rocio E o fado cheira sempre a solidão Cheira a castanha assada se está frio Cheira a fruta madura quando é verão Nos lábios tem cheiro de um sorriso Manjerico tem cheiro de cantina E os rapazes perdem o juízo Quando lhes dá cheiro a raparigas Um cravo numa água flortada Cheira bem Cheira a Lisboa Uma rosa a florir na tapada Cheira bem Cheira a Lisboa A fregata que se ergue na proa A varina que temem passar Cheiram bem Porque são de Lisboa Lisboa tem cheiros de flores e de mar Cheira bem Cheira bem Cheira a Lisboa Cheira bem Cheira a Lisboa A fregata que se ergue na proa A varina que temem passar Cheiram bem Porque são de Lisboa Lisboa tem cheiros de flores e de mar A Rádio JM nasceu na Maia pelas mãos de Jorge Moreira Carinhosamente tratado e conhecido por Jorginho Após realizar durante alguns anos vídeos, poemas e trabalhando com cantores Realizou o seu sonho Criar uma estação de rádio A Rádio JM Foi um trabalho árduo Durante vários anos Jorge Moreira esteve sozinho a comandar a JM Pouco a pouco e com o crescimento do auditório Resolveu ter ao seu lado alguns colaboradores Novas vozes, novos programas Rádio JM não é melhor nem pior Prima apenas pela diferença Rádio JM Da Maia Para todo o mundo Em radiojm.pt Música 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 Música